E aí família Palmeiras, ó nós de novo aqui, Palmeiras Cast voltando pra você aqui na TV Palmeiras, Rudi Landuti, aqui ao meu lado, porra de uma temporada brilhante essa nossa do Palmeiras Cast, em figuras memoráveis passaram por aqui. Ah, você que tá falando do Palmeiras também, né? Também, também. Em todas as esferas, né? Também. Feminino, masculino, base, quadribol, tudo. É, coisa linda. Eu tô muito feliz de estar aqui de novo, a gente pegou umas férias de três semanas, né? E agora estamos aqui de novo. E é sempre legal estar com você, tanto com o Senna quanto a Lê também, pra eles não ficarem com ciúmes. Ah, bacana, a equipe tá coordenando aqui, tocando o Palmeiras Cast, sempre com entrevistas de primeira. E falando um pouquinho dessa questão de temporada, a gente falou de temporada brilhante, né? Temporada magnífica, nossos convidados de hoje, olha... Máximo respeito, né, mano? Tem muito a ver com esse ponto, né? De temporada brilhante, principalmente em se tratando de categorias de base. É, tá louco, cara. Eu, mano, quando era novo, o meu sonho era o Palmeiras, essa categoria de base que tem hoje, com os profissionais que tem, tá ligado? Eu ficava vendo, eu falava com os outros clubes, às vezes eu falava, pô, por que que o Palmeiras não tem isso aí, mano? E hoje é a maior categoria de base que tem do mundo, velho, tá ligado? É do mundo, eu falo mesmo, tá ligado? É do mundo, velho. E é um orgulho, mano, é um orgulho muito grande estar aqui com essa galera aí e parabéns ao Palmeiras por ter isso aqui, mano. Isso aqui virou um bagulho gigantesco, velho. E sabe o que é o mais legal? O quê? Essa dupla que vai bater um papo com a gente hoje, eles têm muito, mas muito tempo de Palmeiras e muita história, além de muitas conquistas. E você conhece bem, porque você narra isso há muitos anos. Pois é. Então hoje eu vou ficar só assistindo. Nada, hoje você vai participar bastante da resenha aqui. A gente tem o prazer de receber Paulo Vitor Gomes, o popular PV, treinador do Sub-20 do Palmeiras agora, e cara, o multicampeão, capitão, líder, o Henry, zagueiro do Palmeiras atualmente do Sub-20. Esse moleque é sacanagem também, velho. Essa dupla é sensacional, PV. Muito obrigado por atender o nosso pedido aqui no Palmeiras Cast. Obrigado pelo convite, Luizão. Obrigado, Rude. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória e da nossa pequena contribuição nessa linda história que o nosso clube tem. Pô, pequena contribuição. O cara é modesto, né, mano? De brincadeira com ele, né? Henry, finalmente consegui te tirar das quatro linhas, hein? Pô, faz um tempo que você está me chamando já para bater um papo comigo, sabe que eu sou tímido. Ele é tímido mesmo. Mas eu cheguei aqui, aceitei a oportunidade que você me deu de estar aqui conversando com vocês, Luizão e Rude, e tenho um agradecimento de estar contribuindo aqui com vocês. Sabe o que é louco? Essa carinha dele, carismático, na hora do jogo, mano, o atacante chega e ele só faz assim, ó. Tá ligado? O cara já... Transforma, né? O PV concordou comigo. É, como o pessoal fala, zagueiro não pode ter risadinha, né, cara? Não, mas tem uns caras que eles são o maior encarado o dia inteiro, tá ligado? E tem uns caras que é pior, porque o cara chega na hora do jogo, vai cumprimentar, às vezes, né, não subindo na seleção, toca o hino, o cara... Aí começa o jogo e o cara já está assim, já. Ele é assim, não é não, PV? Seriedade. Sem dúvida. É um menino espetacular, é um menino que eu tenho o privilégio de conviver e trabalhar com ele praticamente desde os 14 anos de idade, né? Quando eu tinha 14 já jogava comigo na Sub-15. Depois trabalhamos junto também na seleção brasileira. Interrompemos um pouquinho do trabalho aí no meu período da seleção, mas no retorno tivemos o prazer de estar juntos de novo, num momento de extrema superação dele, com lesão. Se superou e no momento que estava pronto a gente não tinha dúvida nenhuma do potencial, da capacidade de liderar, da capacidade de agregar e do espírito vencedor que ele tem, né? Um menino que tem a vitória na sua veia e trabalha muito todos os dias. A gente tem uma relação muito forte já há muito tempo e isso também a gente consegue levar para dentro de campo. Ele é bonzinho fora, bom menino, mas dentro de campo ele faz o que tem que fazer e faz o que um zagueiro precisa fazer. Então o Henry é um menino especial não só para mim, mas para o clube e para todos que conhecem e convivem com ele. Para a galera ter um pouquinho da noção da trajetória do Henry, o Lourdes, a gente separou umas imagens, um pouquinho só da trajetória dele, enquanto as imagens vão rolar aqui na tela, o Henry até pode falar um pouquinho a respeito, porque o Henry está aqui desde os 13 anos de idade e assim, ele participou de conquistas na base memoráveis da Henry. Você lembra desses momentos aí? Pô, com essa mãozinha aí que eu machuquei na Votorantim. A viagem foi para a Itália, né? A gente foi para a Itália. Caraca, né? Seleção Brasileira Sub-17. Tocando o pandeiro bem, dá para ver, velho. Treinando com o profissional já aqui. Cara, tem muita história aqui, bicho, muita história. E é campeão paulista Sub-15, é campeão paulista Sub-17, aí vai para o Mundial com a Seleção, é campeão mundial Sub-17 por dois anos seguidos. Não olha para mim não, cara, eu nunca ganhei nada, velho. É, cara, muita coisa, muita coisa. E o Henry sempre presente. E dá para reparar também, ô Rudi, que na mesma categoria, ali no mesmo ano, né? O Henry sempre estava acompanhado de uma dupla que hoje vai fazer parte do profissional. É o que tudo indica na próxima temporada, né? Fabinho e Garcia estão com você desde sempre. Fabinho e Garcia, desde os três, desde quando eu cheguei. Eles chegaram um pouquinho antes, né? Eu acho que uma semana antes o Fabinho chegou, que eu e o Garcia já estavam um ano antes. A gente está desde os três e ali a nossa união junto, desde pequeno, a resenha continua a mesma, o sorriso, o olhar, o brilho no olho de vencer e querer estar junto é sempre o mesmo. E aí a gente fala desse lance da base, né? O trabalho que é muito bem feito aqui no Palmeiras, a transição, a gente vê meninos como o Henry, toda essa história. Giovanni, que está aqui desde o Sub-11, Hendrik, desde o Sub-11, Luiz Guilherme, desde o Sub-11. E assim, entre tantos outros talentos que tem despontando nas categorias de base. E aí o Rudi tem uma curiosidade, que essa geração do Henry, ela trabalha com o PV em duas oportunidades. Porque o PV, a galera conheceu assim, né? Do nome ficar bem grande, né? PV agora com a Copa, São Paulo, os títulos do Sub-20 desse ano que o pessoal olhou assim, né? Pô, nossa, o técnico do Palmeiras. Mas você já tem uma passagem aqui anterior, né? Eu cheguei em 2016, você já era treinador aqui na base do Palmeiras? Sim, sim, eu chego ao Palmeiras na minha primeira passagem em 2015, né? No primeiro momento ali na categoria Sub-16, auxiliando a equipe Sub-17. E em 2016 eu assumo a equipe Sub-15, que são as categorias ímpares, que são as categorias principais, né? Sub-15, Sub-17 e Sub-20. E naquele primeiro ano você narrou o nosso jogo final contra o Santos, né? Os dois duelos bastante memoráveis, assim, pra mim. O meu primeiro título de maior expressão, assim, em categorias de base, aquele campeonato paulista Sub-15, contra aquela forte equipe do Santos também, que tinha Rodrigo... Qual o ataque do Santos? Yuri Alberto, Lucas Lourenço... Sub-15. Sub-15, tá louco, velho. Enfim, vários jogadores aí que já despontam com destaque aí no cenário nacional, mundial, seleção brasileira. E foi um jogo memorável, né? Acho que o primeiro a gente nunca esquece, esse é um jogo muito memorável, a narração memorável, né? Sempre que eu lembro do gol, eu lembro da tua narração. Então foi um início de uma trajetória também bastante especial dentro do clube. Agora, PV, a gente fica de fora aqui com o LC, como ele falou, ele trabalha aqui, grande narrador que é, fazendo vários eventos aí, tô vendo aí, divulgações, maravilhoso. Como é que... Cara, assim, eu acho que o teu trabalho, não existe mais importante nisso, mas ele é muito importante quanto o do profissional, porque eu acho que, na verdade, eu acho que até um pouco mais, porque você tá na parte de maior formação de caráter de um ser humano ali, que é a da adolescência pra frente, você já trabalhou até antes da adolescência, eu não sei, estatisticamente, o que é adolescência, se é 12, 13... Agora já aumentou, né? É, não sei. Passou dos 20, ainda tem gente que fizeram adolescência. Mas você tá entendendo o meu raciocínio. É, exato. Só que tudo bem, a gente tá no maior clube do mundo e, obviamente, que tem cobrança por resultado também na base, né? Qual que tu acha que é o equilíbrio entre formação de um caráter de um jogador e conquistas na base? Qual que tu acha que é essa balança? É, você usou a palavra caráter e essa palavra faz parte de um dos mantras que eu uso com os atletas, o Henry escuta sempre, que é caráter sobre talento. Então, primeiro o caráter, primeiro a formação da pessoa, primeiro a seriedade e o profissionalismo, depois vem o talento. Então, quando a gente consegue associar essas duas coisas, a gente entra num caminho muito positivo em se tratando de formação. Em relação à pressão por resultados, a formação e o desenvolvimento integral do jogador, eu acho que a gente consegue fazer essas duas coisas em paralelo. Eu acho que o segredo, um dos segredos do sucesso do Palmeiras é conseguir fazer isso. Muita gente se fala, a base é pra formar, não precisa se preocupar com ganhar. Eu sou adepto das duas situações. Eu acho que dá pra formar vencendo e, se a gente consegue formar vencendo, é sinal de que a gente está colocando os jogadores à prova em jogos decisivos, em jogos grandes, em momentos de pressão e isso colabora muito com a formação e o desenvolvimento do jogador. Então, eu acho que eu acredito muito nisso, o clube acredita muito nisso e a gente procura trabalhar nessa linha todos os dias para que a gente consiga entregar como conseguimos, como o clube conseguiu entregar esse ano. 11 jogadores, a equipe titular da Copa São Paulo, hoje ela está toda à disposição da equipe principal. Alguns já foram emprestados, estão em outros clubes, mas você tem aí 70% daquela equipe servindo hoje o elenco principal, definitivamente, durante a temporada serviu como uma equipe de suporte, uma equipe de apoio. Então, eu acho que esse é o trabalho. Quando você consegue acender jogadores à equipe principal, quando você consegue, ainda assim, ter resultados competitivos dentro de campo, elevar o nome da instituição, eu acho que o trabalho passa muito por aí e é isso que eu acredito dentro das categorias de base, principalmente na ponta final do processo, que é o Sub-20. Eu, como torcedor, não tinha resposta melhor para ouvir do que essa daí, cara. Sério, e tu vê que é, no olhar dele, que não é uma resposta pronta, tu vê que é... E, bom, enfim, a gente sabe o que acontece aqui dentro, o quanto o Palmeiras dá de exemplo, né, inclusive dentro, no meio da pandemia, etc. A gente sabe o caráter das pessoas aqui. Eu acredito que é muita demagogia também, né. Ninguém trabalha em qualquer categoria para entrar num jogo e perder o jogo. Ninguém trabalha para isso. Eu me importo com o meio, como eu fiz para conseguir o resultado, qual foi o preço que eu paguei, quais foram os caminhos que eu optei por seguir e procuro passar isso também para os jogadores. Então, eu acredito muito nisso que eu acabei de falar. E aí, Rudi, tem também a questão da maturação, né? Porque a maturidade dos atletas, até para conviver com esse ambiente de vitórias, derrotas, de revés, de frustração, ela se dá em períodos diferentes. O ser humano, ele evolui de forma diferente. Então, assim, não adianta eu virar e falar assim, não, porque o atleta ali com 14, 15 anos, ele já aprende a conviver, o de 12, não, porque cada um tem o seu tempo. E acho que esse, cara, é um dos grandes desafios de quem trabalha com categoria de base. É você saber extrair do seu grupo o melhor que ele tem, em questão de talento, ter essa questão da formação, mas também aprender a trabalhar a concepção de como que ele vai amadurecer esse processo quando vier o revés. Porque a gente vê muitas vezes que cada um tem um tempo. Nem sempre o cara está preparado, né, PV, para conviver com aquela coisa da queda. Outra coisa que eu tenho durante essa temporada, eu acho que a categoria sub-20, ela exige muito isso, né? E você precisa dar exemplos diários de que cada um vai ter o seu tempo. Nem todos vão jogar no altíssimo nível, outros vão jogar no nível A, outros vão jogar no nível B. Então, isso é muito natural. A carreira no futebol, tanto para nós, profissionais, quanto para os atletas, ela não é linear. Ela não tem um caminho já traçado que é muito simples e fácil de ser percebido ou de ser seguido. Então, a gente tem que estar pronto para todos os cenários, né? E entender realmente que cada um tem o seu tempo e que no momento certo as coisas vão acontecer. Basta que a gente esteja sempre preparado todos os dias para as situações que a carreira vai nos colocar à frente. Oi, Henrique. Falando nesse lance de caminhada, você vem para cá com 13 anos, né? Sai de Araçatuba, no interior de São Paulo. Hoje você está com 20, na reta final do sub-20, já praticamente se preparando para dar sequência na sua carreira como profissional. Acredito que muita gente deve conversar com você e falar, nossa, que legal, tal, tal, e te parabeniza pelos títulos, mas pouca gente olha, né? O que o PV falou, né? O caminho, a trajetória. Cara, quando você sai de Araçatuba com os seus 13 anos, né? Como que foi para você essa mudança de uma cidade do interior para a capital paulista, né? Não sei como foi a sua adaptação, se você teve que ficar sem ter um familiar por perto, se sua família conseguiu te acompanhar. Conta um pouquinho de como foi essa sua trajetória aqui. Então, eu vim para cá com os meus 13, né? Eu fiquei ainda com um pouco da minha família, fiquei com meus tios aqui em Osasco, né? E não gostava muito de vir para cá, porque é uma cidade grande, era uma cidade muito movimentada e eu era um menino que ficava muito na rua, ficava muito com meus amigos, família, meus irmãos. E quando eu vim para cá, eu ficava muito fechado, né? Dentro da casa da minha tia, porque era perigoso a região que eu morava em Osasco e isso para mim era muito estranho, né? Aí teve adaptação à escola, também mudar tudo, não era o mesmo jeito do que lá no interior. E no decorrer dos anos, fui me acostumando, né? Aí eu vim, aos 14 eu vim para o alojamento do Palmeiras, aí tinha mais a rapaziada que convia todo dia, né? Treinando. E isso foi dando mais sustento para mim e me aliviando, né? Minha cabeça. E estar ali dentro do alojamento com os meninos, os meninos que eu convidia todo dia, a gente podia estudar na mesma escola e estando dentro do quarto com eles, como eu posso dizer, eles, tipo, eu vivia com eles todo dia, mas ir na escola, puta, agora deu uma travada aqui, queria falar demais, queria falar demais, queria se adaptar, né? Você não sentia tanto sozinho também, né? É, me ajudaram e me deixaram assistir tanto sozinho e isso foi mais de dano não quanto dentro de campo, tanto fora também. E você se recorda qual foi a derrota mais doída nesse período que você teve? Até para essa questão da transição, que a gente sabe que todo revés a gente usa ali para fortalecer, para modulizar e tirar um positivo. Mas até você começar a entender esse processo, tem aquela que marca, que você fala, putz, a partir daqui eu passei a olhar diferente, buscar. Você se recorda qual que foi? Derrota. Agora ele vai travar. É, revés assim, que doeu mesmo de você falar assim, não, a partir de hoje eu preciso olhar de forma diferente. Pode ser derrota de jogo? É, derrota de jogo. Foi a minha primeira derrota que eu saí do Paulista Sub-13, né? Que eu cheguei aqui e a nossa fome era de vencer, né? Todos os meninos, a nossa fome era de vencer. Aí foi a primeira derrota assim que eu me senti muito, muito chateado e não foi só eu quanto os meninos que estavam comigo, né? Fabinho, Garcia, quando você citou. Foi quando a gente saiu do Paulista Sub-13 pelo Inter de Limeira, que era a primeira competição nossa, tipo assim, de auto-expressão e da categoria nossa também. E a gente queria, dava a vida pra vencer e aquilo era nosso prato de comida, né? Você vê, Rúdio, a gente com 13 anos, eu não lembro nem o que eu fazia com 13, mas conviver com essa questão do... O que eu fazia não era importante, não. Não, do querer vencer e do quanto isso impacta, né, cara? O quanto isso marca. Mas você viu que ele demorou pra achar uma derrota, né? Porque o cara, se sou eu aqui, eu já teria umas 25 aqui em 10 segundos. Derrotas da minha vida são várias, né? Maluquece isso. Agora, é louco isso, né? Porque você fala, o moleque já tava ali já, claro, tá no time grande, a gente sabe, todo moleque tá no time grande, né? Não vamos falar que é só que o moleque já vem com a cabeça de vencedor, né? Preciso ganhar, mas aí tem que entrar o PV e a galera que trabalha com você, enfim, que também vai ter a derrota, né? Isso é normal, vai acontecer na vida, vai acontecer a lesão, como é que tu se porta? Agora, como é que é a tua família? Porque a gente vê, às vezes, um jogo, uma molecada, só que tua carreira não estourou ainda, eu tenho certeza que vai. Não, estourou, mas vai estourar. E como é que é a sua base? Porque a gente vê, às vezes, uma molecada... Tudo bem, quando tá na ruim, na bad que a gente fala, eu não sei como é que é a galera ao lado, mas me preocupa mais, às vezes, quando o cara estoura, tá ligado? Como é que é daí pra frente? Como é que você vai... Não só você, hein? Mas como é que a tua vida, a sua família, a hora que tu estourar, e você fala, pô, de repente, não sei, o cara pode se perder na vida. Eu, mano, quando eu assinei com a Globo, eu trabalhei na Globo, quando eu assinei com a Globo, eu deslumbrei, tá ligado? Fiz um monte de cagada. Então, é normal. E eu já tinha 28 anos, tá ligado? Eu já era mais velho. Você conta com o PV, tu conta com a tua família inteira, quem que vai estar do teu lado se em algum momento você der uma deslizada? Tu consegue me falar isso antes de acontecer? Quem tá comigo no dia a dia, quem esteve comigo quando eu, tipo, sofri a lesão, que foi um deslize pra mim. Foi minha família, minha esposa, meu filho, quem teve o clube, psicólogo, porra, tem a Carol, a Carol, a psicóloga do Sub-20. Pô, acho que todo dia eu passava com ela, eu chamava ela pra conversar, pra trocar uma ideia. Porque eu tava, me sentia muito triste, né, no dia a dia no DM. Eu chamava, quando eu estive aqui na lesão também, eu falava com a Gi também bastante. E esse suporte que o Palmeiras me deu, até dentro do DM mesmo, eu ficava, tipo, trocando umas ideias diferentes com o pessoal do DM, o Físio, pra mim não ficar pensando só na minha lesão que eu tive e no que eu vou passar ainda, que eu possa acontecer comigo. E isso, pra mim, foi até bom pra caramba, porque eu não ficava só dentro de casa pensando a todo instante o que ia acontecer depois e o que eu poderia acontecer naquele momento só na tristeza, sabe, com o meu pensamento. Tem que ter essa base, mano. E é legal que o clube, eu não sei, pra mim é tudo novo, tá ligado? Eu tô aqui, vai fazer um mês, um mês e meio, sei lá. Então eu não tenho noção dessa estrutura. Tipo, a gente sabe que tem preparador físico, psicólogo, psicólogo da base. Até citando, dando sequência ao caso do Henrique, que é um menino que eu conheço desde cedo e também conheço a família. Por tudo que ele passou, eu acho que o clube fez todo o trabalho que tinha que fazer, mas ele tem uma base familiar muito sólida por trás. Ele tem pais presentes, pais que sempre mostraram e indicaram os melhores caminhos pra ele. Então eu acho que isso faz muita diferença no sentido de superar o que ele teve que superar. Ele teve duas lesões praticamente em sequência. Um jogador que já tinha tido experiência no profissional, jogador que trabalhou em altíssimo nível, campeão mundial, capitão da seleção brasileira. E em nenhum momento ele deixou de trabalhar, em nenhum momento ele ficou mentalmente fragilizado, porque ele sabia que ele ia dar a volta por cima e ia conseguir tudo aquilo que você colocou. E ainda falando em estourar a carreira em tempo, como você colocou, o tempo dele acabou sendo um pouco atrasado por todos esses motivos. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que daqui a pouco as coisas vão acontecer da forma que a gente deseja, porque é um menino que trabalha muito e acima de tudo merece. Merece por tudo que já fez e por tudo que faz no dia a dia, por todo esse alicerce também que ele tem por trás. O LC, só fazer mais uma aqui, aproveitar isso aí. Você, PV, porque você acha que mais do que um técnico, um cara que estuda, que tem todas as licenças, que tá um educador, tá ligado? Eu acho que você tem consciência de dar pra ver do jeito que você fala. Quando você vê que algum jogador, porque você sabe, mano, tu convive, vai desandar. Eu não tô desandando absurdamente, mas vai se dar uma perdida. Tá destoando um pouquinho. Tá destoando. Até onde você, como educador, como ser humano, até onde você acha que você pode ir? Cara, eu acho que essa função de educador, ela faz parte de todo treinador, de base até o profissional. Porque cada indivíduo é diferente, cada um tem uma realidade, cada um tem uma necessidade. Então, eu trabalho com meninos desde a primeira passagem no Sub-15, agora no Sub-20, que em sua grande maioria, 50%, 60% moram longe dos pais, moram longe da família. Então, muitas vezes, eles têm em nós, enquanto comissão técnica, um exemplo, um colo. Então, eu acho que a gente precisa sempre estar muito atento a essas situações. E eu procuro ajudar muito. Eu procuro ajudar demais. É muito fácil você excluir. Tem um problema, exclui, joga ali do lado. Isso é muito fácil. Então, eu procuro ajudar uma, duas, três vezes. Para eu abrir mão, o cara tem que ter passado muito dos limites. Tem que ter desperdiçado muitas oportunidades de sobreviver dentro do processo. Isso poucas vezes aconteceu, mas já aconteceu. Então, para perder a linha, realmente, o cara tem que fazer muita força. Porque eu sou um cara que procuro dar muitas oportunidades e não descartar ninguém. Pelo contrário, ajudar todo mundo a estar no seu melhor nível de trabalho possível. Legal que o Henry, em todo momento, conhece ele concordando ali. É, porque com certeza, na cabeça dele, ele já viu várias dessas. Ele já viu a gente resgatar muitos jogadores. Como ele já viu a gente ajudar muita gente. Uma, duas, três vezes. Mas o cara não quer. E aí, ele vai ficar de lado, ele vai ficar de fora. Isso é um processo, isso é uma exclusão natural. Em que a gente vai até a página dois e na três, não tem como chegar. É aquela velha coisa, né? O ser humano, ele também precisa entender que ele precisa de ajuda. Não adianta só você querer ajudar a Rudy. O cara que está precisando de ajuda, ele tem que entender, né? Que ele precisa de ajuda, ele tem que se colocar à disposição. E aí, quando o ser humano não quer, fica difícil também, né? É porque a gente trabalha num esporte coletivo, né? Em que todos estão vendo tudo o que está acontecendo. Então, determinado tipo de atitude ou situação, ela começa a interferir no bem do grupo, no bem coletivo. Então, a gente como liderança não dá para permitir ou tolerar muito determinadas situações. É, em alto nível, né, cara? Tu pega, às vezes, um cara de escritório que não vive... Porque, assim, mano, a gente aqui vive da fama. Não que depende disso, mas vive. Você fica muito conhecido, a torcida do Palmeiras vai te reconhecer. Se tu for numa balada um dia, o cara vai saber o Enri ali. Se o cara trabalha num escritório, sei lá, vou falar o Jonas. O Jonas não está trabalhando bem. Se ele vai na balada, vai passar, ninguém vai falar. Olha o Jonas na balada, ele vai sair na capa do jornal. Aqui é um trabalho muito maior, né, cara? Eu não estou dizendo nem que está certo ou está errado, tá, gente? Só estou dizendo que, infelizmente, tem essa exposição para os dois lados. O bom e o ruim, né? Você vira vidraça, né? Na verdade, é o ponto mais fácil da gente citar. E, Rudi, olha uma curiosidade bacana. Diga lá. O PV, ele tem 34 anos. E ele trabalha hoje com o sub-20. Os atletas, então, no geral, de 18 a 20 ali. Tem alguns prodígios, né? Uns de 12, tipo o Henrique. Que vem mais cedo ali, que começa a trabalhar com ele. Mas ele parou de jogar aos 18 anos. Jogava no interior de São Paulo, parou aos 18 e aí foi estudar. Parou por quê, PV aos 18? Na verdade, foi um projeto de jogador, né? Eu tentei jogar e... Ó, não ri não, velho. Não ri não, cara. Ele sabe que tem qualidade. Quando precisa fazer, a gente faz direitinho, né? E aí, Henrique? Ele mexe lá no treino, faz que tem umas batidas boas. É? Olha! Era meia? Não, era volante, terminei como zagueiro. Ah, faltando a qualidade, vai te jogando pra trás ali. Aí chega o momento de parar. Mas eu optei por encerrar, porque com 17 anos eu já comecei a graduação. Eu jogava e treinava de manhã ou à tarde. Treinava durante o dia e estudava, fazia faculdade de educação física à noite. E já no meu primeiro ano de graduação, eu comecei a entrar em alguns programas de estágio e comecei a dar treino de futebol já. E aí eu comecei a sentir muito mais paixão por ser treinador, por dar treino do que... Jogar. Propriamente estar jogando, estar no dia a dia. Já estava cansado, num contexto não tão favorável. E aí, no meu primeiro ano já de graduação, segundo ano de categoria sub-20, eu optei por encerrar e seguir por esse caminho. Aproveitando a pouca experiência prática que eu tive ali, até os três anos de categoria de base, associando aos estudos, sempre buscando conhecimento, sempre buscando estar perto de pessoas que eram referências pra mim. E aí a gente foi se desenvolvendo na profissão e hoje estamos crescendo nessa carreira. Por isso que ele está no topo tão novo, né, velho? E aí por que eu toquei nesse ponto? Por quê? Porque é interessante, cara, você pegar um exemplo de um atleta com 18 anos, em pleno sub-20, que abre mão, entende que tem ali uma outra oportunidade, que aquela oportunidade pode ser melhor, e abre mão, porque geralmente a gente vê o caminho contrário, né? Sim, sim. Insistir ao máximo ou até onde der. E aí o PV é uma curiosidade minha, né? Você já aconselhou algum atleta em algum momento, ou algum menino que tenha passado algum trabalho contigo de, meu, segue por aqui, não larga isso aqui. Eu sei que você quer jogar, mas não larga, porque amanhã isso aqui pode ser o seu ganha-pão, pode dar uma sobrevida. Sim, claro. Eu acho que, voltando do início à minha situação ainda, né, a questão acho que é o prazer. Naquele momento eu já não estava tendo mais tanto prazer em jogar futebol, eu também tive algumas lesões que me davam muita dor, eu não conseguia ter meu desempenho máximo, então eu acabei optando por isso. E eu procuro conversar muito com os atletas para que tenham um plano B sempre. O futebol de altíssimo nível, ele é para 5% da população dos jogadores. Então, eu aconselho sim a que tenham um plano B, que terminem o seu terceiro ano de ensino médio e busquem fazer uma graduação. Hoje a oferta é muito mais simples do que lá atrás, na minha época, por exemplo, né? Hoje você tem cursos à distância, você consegue chegar ao conhecimento de uma forma mais fácil. Então, eu aconselho sim os atletas que busquem uma graduação. Não é fácil pela rotina de treinos, viagens, mas é possível. Nada que nos traz benefícios no médio e longo prazo vem de graça, né? Então, o esforço precisa acontecer nessa área também para que tenham um plano B. E, com certeza, os estudos vão somar muito no seu desenvolvimento também como atleta. Então, a gente procura conversar. Alguns nos procuram mais para debater sobre isso, outros menos. Mas, sempre que possível, a gente aborda esses temas com os atletas. O Gabriel até falou, né, do Luan, do Zagueiro Luan, que tem tendências a ser um ótimo tanque. Vai ser treinador. Já está fazendo, né? Vai ser treinador. Mais um que fala. Ele vem perguntar para você também? A gente já teve a oportunidade de conversar. Geralmente, quando está... Às vezes, ele está concentrado aqui. Ele vai acompanhar o treino do Sub-20. A gente troca muito. É um cara com muita leitura e foca muito nisso porque sabe muito bem o que quer. É um cara muito esclarecido, muito inteligente. Uma pessoa espetacular que a gente sempre procura também estar conversando quando possível. Mais uma fonte, então. Pois é. O Luan, que é um baita zagueiro técnico, né? Ele joga... Aliás, você falou que foi de volante para zagueiro. Henrique, você, mais novo, desejava jogar em outra posição ou você sempre foi zagueiro? Você falou, mano, eu gosto daqui. Eu jogava sempre com os mais velhos, né? Eu comecei jogando de lateral. Aí eu não tinha tanta velocidade na época, né? Porque eu era mais novo e não conseguia acompanhar os mais velhos. Aí eu comecei de lateral e não gostei muito, não. Aí eu passei a jogar de atacante. Aí atacante eu fazia o que eu fazia no lateral, só cruzava na área, né? Aí não fazia gol. Ficava impedido, né? Os caras brigando com você. Aí eu passei e fui tentando as posições mais atrás. Aí desci para volante. Aí aqui no Palmeiras ainda eu cheguei de volante para fazer a avaliação. Aí eles gostaram. Eu treinei uma vez de zagueiro e gostaram de zagueiro. Aí depois de lá eu fiquei só zagueiro, só. É louco, né? Essa trajetória é muito louca de ver, né? Sim. E a gente vê vários atletas, né, do Sub-20 hoje que também já tiveram atuação nessa posição de primeiro volante ali como meio campo. Um que inclusive até atuou com o Henrique durante um tempo, Kaique Naves, né? O Naves, quando eu conheci jogando na base, ele era primeiro volante. E hoje é um baita de um zagueiro, né? Um zagueiro de muito potencial. É muito zagueiro bom que tem aqui, cara. Tá louco, velho. Falando até com o Henrique, o Henrique teve a primeira convocação com 15 anos para a seleção brasileira. Isso, com 15 anos eu tive a primeira convocação, foi depois da Copa Nike. Depois da Copa Nike. E como que foi essa primeira convocação? Que é assim, a do profissional a gente vê, né? Que tem toda aquela transmissão lá, todo mundo fica assistindo, tal, com essa coisa. Como é que é a da base? Porque aí não tem, a gente só vê a lista depois de divulgar. Qual que é a cabeça? Tipo, caramba, vou ganhar a camisa do Brasil? Não, é porque a gente aqui não... Pô, ainda... É, eu não sei mesmo. A gente, pô, é a minha cabeça deslumbrada de quem não é jogador, né? Pô, pelo menos uma camiseta a 1 e a 2 eu vou ter, tá ligado? Começa, né? É, não é? Quando eu cheguei aqui no Palmeiras, pra você ter uma ideia, até falar a história pros meninos, me dá risada. Eu, com três, eu não sabia que tinha seleção de base. Pra mim, toda seleção que passava na TV era a seleção normal, a seleção principal. Toda seleção... Toda seleção era a seleção principal. É. Aí, então, nos 14, eu fui pra Votorantinco 2001, e tinha um menino que jogava comigo, o Kaique, volante, ele foi convocado pra seleção. Aí, depois desse dia que eu descobri que tinha seleção de base. Aí, depois, no ano seguinte, eu falei, pô, vou ser convocado, então... Você achou que o cara tava te zoando, né? Vou pra seleção. Aí, eu falei, ah, então vou me treinar pra ir pra seleção também, né, pô? Aí, nos 14 anos todos, jogando com os 2001. Aí, eu treinei pra caramba, joguei a Votorantinco em 2002, joguei pra caramba, a gente chegou na final, a gente perdeu de 1x0 pro Flamengo, mas... Depois, a gente conseguiu conquistar a Copa Nike, aí eu fui convocado pra seleção. E é aquilo... Eu chorava, chorei mesmo, eu e meu pai, meu pai desacreditado, né? Imagina. Porque veio com pouco tempo a gente chegar numa seleção e... Pô, não é... Pode ser seleção sub-10, sub-11, mano, você tá representando o seu país, né, mano? Essa Votorantinco que você falou foi em 2017? Em 2017. Em 2017, eu estava lá. É. E onde que foi essa primeira convocação? Você foi pra onde? Desculpa. Com a seleção. Foi treino na grande. Foi treino na grande. Foi treino. Mas aí você não foi jogar fora do Brasil? Não, não, não. Você treinaram lá. Pois foi, né? Depois, na sequência, na preparação pro campeonato sul-americano, a gente foi pra Irlanda, Irlanda do Norte, fizemos alguns jogos lá, amistosos na granja. E o campeonato sul-americano foi em Mendoza, na Argentina. Mas que imagina a cabeça desse moleque. Até outro dia ele tava lá, era só tudo, daqui a pouco ele tá, não existe seleção. Tô na seleção, tô viajando o mundo. Não, mas é sério, cara. É tudo muito rápido, né, velho? Você não... Não dá um choque, às vezes, você fala, caramba, eu tô aqui, aonde que você tá? Irlanda do Norte? Irlanda, Irlanda do Norte. Tô não sentindo em nenhum momento a pressão, pra você é tranquilo, eu vou jogar futebol, eu amo fazer isso. Ah, a gente teve a preparação, né, mano? No começo a gente vem com a inspiração, vem com a empolgação, mas sempre tem a... Por trás, a gente tem comissão, tem o staff todo que tá por trás, que tá ajudando a gente. Equilibrando, né? Cara, esse ano de 2017, que o Henry cita, eles perdem a Votorantim pro Flamengo no detalhe por 1x0. Eu tava lá acompanhando esse jogo, e... Eu não vou lembrar quem tava nessa geração, mas o Flamengo já não tinha mais o... Acho que nem o Vinícius Júnior, nem o Lázaro não estavam mais nesse time. O Lázaro ainda tava, né? Porque antes de eu vir pro Palmeiras, eu trabalhei num outro lugar e eu já tinha coberto a Votorantim dois anos seguidos. E eu fiz o ano da Votorantim que o Vinícius Júnior jogava. Era só o Vinícius, na época, inclusive, não era nem titular, ele era reserva. Quem que era o titular dele? Era, cara, era um outro atacante, mas não era o Vinícius Júnior, ele era reserva. Eu lembro que... Eu lembro que foi até o São Paulo, que chegou na final contra o Flamengo e tal, e eu não lembro se o Lázaro já tava nesse time também. Mas aí, no ano seguinte, o Vinícius não vai e o Lázaro era o principal nome do Flamengo ali. E foi a primeira Votorantim que eu acompanhei pelo Palmeiras. Final Palmeiras e Flamengo. No ano seguinte, 2018, a final se repete. Palmeiras e Flamengo. Palmeiras ganhando os pênaltis. Isso aí é uma outra geração que o PV também conhece, que inclusive alguns atletas trabalham com ele hoje no Sub-20. Mas, voltando a 16, eu queria rever com o PV um momento muito especial, que a gente até já falou, né? Que marca bastante pra mim, marca bastante pra ele. Final do Campeonato Paulista Sub-15 em 2016, Palmeiras e Santos. Palmeiras vencia por 1x0, o Santos virou pra 3x1. E naquela época, o Paulista de base, ele tinha no regulamento que quem tivesse a melhor campanha, jogava pelo empate. Então, tipo assim, se você fizesse dois empates nas finais, o título era seu. 3x1, nós tomamos um gol de pênalti e o Willian Alberto me deu até um porco na comemoração. Aí não, hein, cara. E aí o Palmeiras vai buscar o resultado. E no final, rolou isso aí, ó. 29x45. Luan com o pé esquerdo, próxima bola, só observando a formação da barreira. 2x4, 5x6 jogadores na barreira do time do Santos. O goleiro Breno tá praticamente no meio do gol, mas ele só vai enxergar depois que a bola passar na barreira. Toma longa distância Luan, autorizado pela arbitragem. Capricha Luan, capricha Luan, vem pra bola. Ele bate! Gol do Palmeiras! E ali, o treinador Alviverde, o Paulo Vitor Gomes. Jogadores, seguem no pódio comemorando aos gritos de é campeão. Vão todos com suas medalhas, os membros da comissão técnica também vão chegando por ali pra receber as suas medalhas. O pessoal da rouparia, o pessoal da fisioterapia, o pessoal também tem os massagistas. E levanta a taça de campeão paulista sub-15! 2016, que ano, né? 2016, cara. O Palmeiras voltou a ganhar o Brasileiro. Tinha acabado de chegar aqui, o Palmeiras tinha acabado de iniciar as transmissões da base e aí no final do ano a gente tinha feito o sub-20. A gente fez o paulista sub-20 da primeira fase ali, mata-mata. E o sub-15 a gente não tinha conseguido acompanhar. E aí ficou aquela expectativa, né? O 20, de repente, pra final, o 20 não foi. E aí o pessoal falou, meu, sub-15 tá na final, teve um empate no primeiro jogo, vai ter o jogo de volta, lá em São José dos Campos. Aí o pessoal da TV falou assim, Luizão, vamos? Falei, pô, tô dentro, bora lá. Aí saímos daqui cedo pra ir pra São José pra fazer a transmissão ao vivo. E graças a Deus os meninos trouxeram, né? O título ali, a primeira transmissão de final com o título da TV Palmeiras. Mas, ô PV, e aí a sua ida pra seleção, ela começa a partir desse título? Como é que rolou essa conversa pra ir pra base da Amarelinha? É, a conversa pra ir pra seleção, né? O convite oficial, ele vem em maio de 2017, após o título nosso da Copa Nike, né? Foram dois títulos em sequência. Campeonato Paulista, sub-15 de 2016. E aí em maio de 2017, já com a geração 2002, essa geração era 2001, com alguns jogadores de 2002, caso do Henry. E aí depois, em maio de 2017, essa mesma geração que estava na Vodorantim e perdeu pro Flamengo, aprendeu muito nessa derrota pro Flamengo. Um grande trabalho feito pelo Lucas, que hoje tá aqui com a gente também na categoria sub-20. A gente conquista a Copa Nike, e aí depois desses dois títulos em sequência, surge uma brecha nas categorias de base da seleção, na categoria sub-15. O meu momento na categoria era muito bom, e aí o Edu Gaspar, na época, me chama, me ligaram da CBF, ó, se você vem aqui amanhã, que o Edu Gaspar quer falar com você. Falei, pô... Será que é isso mesmo? Eu achei que seria pra ser um auxiliar ou algo do tipo, né? Mas aí, naquele momento, eu fui convidado, ou melhor, fui convocado pra ser o treinador da seleção brasileira sub-15, no processo de preparação da geração 2002, pra disputar o sul-americano na Argentina, em dezembro daquele ano, de 2017. Porém, eu não fiquei fixo na seleção, eu fui convocado, então eu era funcionário do Palmeiras, e nos períodos de preparação, uma vez ao mês, dez dias dentro de cada mês, de junho a dezembro, eu ficava a serviço da seleção. O Palmeiras, a partir desse momento, também foi muito generoso comigo, me liberando pra essa oportunidade. Então, esse primeiro ano foi dessa forma, e aí, após o sul-americano, em janeiro de 2018, eu fui contratado já de forma efetiva, pra ficar na seleção sub-15, onde fiz todo o ciclo do sul-americano até 2019, também que foi no Paraguai, em dezembro de 2019. Depois, assumi a sub-17, uma pena, no momento da pandemia, a gente não conseguiu concluir todos os compromissos, porque não houveram os campeonatos da Comembol e da FIFA. E também, dentro da seleção, fui auxiliar da seleção sub-20 e auxiliar da seleção olímpica, durante todo o ciclo olímpico de 19 a 21, que terminou na medalha de ouro lá em Tóquio. Muito bom isso aí, né? E você falou, enfim, do Palmeiras, de ser generoso e tal, de liberar, mas uma questão que eu acho que o torcedor tem, né? E eu, assim, meio que represento aqui a galera, desculpem se eu, às vezes, fizer perguntas idiotas aqui, que não tá aqui, eu tento ser, mano, o mais próximo que dá, né? Porque eu amo isso aqui desde que eu me lembro por gente. E a gente vê que tem vários clubes fora e tal, que tem essa transição de base, time de base jogando, espelhando o time principal, pra justamente o jogador já chegar entendendo qual é o sistema tático. Como é que funciona isso aqui no Palmeiras? Você tem uma, não é obrigação, mas você tem uma responsa de fazer isso? E, além disso, como é que é esse meio de campo, você com o Abel, inclusive, por exemplo, o Palmeiras precisa de um zagueiro lá, pô, o Henry e tal, sem dica, como é que funciona esse esquema aí? Eu acho que espelhar não é a melhor palavra, porque os jogadores de uma equipe pra outra eles se diferem a nível de característica. Então, a gente sempre monta a estrutura tática coletiva da equipe de acordo com a característica dos jogadores que a gente tem em mãos. Mas é realmente muito parecido e a gente procura se apoiar e assemelhar nos comportamentos. Não somente porque a equipe principal tá fazendo assim, mas principalmente porque a gente acredita nas ideias de futebol de forma muito semelhante. Então, isso é um facilitador desse processo. E a comunicação com a comissão do Abel é espetacular. Eu falo pra todo mundo, todas as entrevistas que eu dou, eles têm um processo muito bem organizado, tem uma pessoa na figura do Vitor Castanheira, que é um dos auxiliares. A responsabilidade dessa comunicação com a base, então essa comunicação ela é diária em relação aos jogadores que transitam entre a categoria sub-20 e a equipe principal, como aconteceu esse ano, principalmente depois da Copa São Paulo, esses jogadores nascidos em 2002. Eles deram um suporte muito grande pra equipe principal e praticamente eles eram da equipe principal. Porém, quando não eram relacionados pra jogos da equipe principal, eles poderiam descer e ser relacionados pra equipe sub-20. Então esse foi um processo, um case de muito sucesso durante a temporada, mas todo esse sucesso, eu não tenho dúvida que só aconteceu pela comunicação e pela organização nesse processo por parte da comissão do Abel em comunicação com a categoria sub-20 e na maioria das vezes na minha figura. Então, resumindo aí, a comunicação ela é muito boa, sempre que possível a gente senta, troca ideias sobre futebol, sobre nomes e quem ganha com isso é o Palmeiras. Só um comentário, esse negócio de case de sucesso, quando a gente conversou com o Abel aqui, eu sou fã de NFL há muitos anos, de futebol americano e tal, e aqui tem, enfim, aqui não, mas o Abel falou sobre uma coisa que funciona, que é um case de sucesso lá, que é o cara, ele demandar as coisas, sabe? Tipo assim, o Abel é a figura central e tal, mas tem o cara que treina aqui o Bolas Paradas, tem o cara que treina a defesa, a NFL isso é um case de sucesso há muito tempo lá. Perfeito, Rúdio, perfeito. Esse é um ponto que eu acho que faz parte da modernidade do futebol hoje, do trabalho e principalmente da metodologia de trabalho, né? Imagine se um treinador ele tem que se preocupar com toda a gestão, com todo o planejamento, com toda a organização, seja ela de ordem individual ou coletiva e também com todos os treinamentos de bola parada, com todos os treinamentos de ataque, com todos os treinamentos de defesa, com estratégias de transição. Então, nós dentro da nossa comissão técnica do Sub-20, que obviamente é mais enxuta, mas eu também procuro demandar muito para as pessoas. Hoje, dentro da comissão, eu tenho um auxiliar responsável pelas bolas paradas, eu tenho um auxiliar responsável por atribuições individuais dos jogadores. Então, eu também acredito muito nessa liderança, demandando tarefas para todos da comissão, para que todos se sintam parte, para que todos tenham voz ativa e para que o jogador não fique o tempo todo escutando a mesma voz, o mesmo comando. Isso com o tempo, naturalmente, há um desgaste. Então, para que o treinador tenha a capacidade de enxergar de forma macro, de gerir com qualidade, é fundamental que ele delegue funções, delegue tarefas para todos os membros da comissão. E aí, é necessário também competência absoluta desses membros de comissão. E, aproveitando o espaço aqui também, agradecer mais uma vez o trabalho que é feito hoje dentro da nossa comissão técnica, por todos, pelo empenho, pelo trabalho, pela dedicação. E ninguém faz nada sozinho. Os resultados, eles são feitos e trabalhados por várias mãos, não só para os profissionais que estão hoje no Sub-20, mas por toda a cadeia de trabalho das categorias de base do Sub-11, a equipe principal. Também faço questão de salientar isso, porque eu sou a ponta final do processo e um jogador qualificado que chega no Sub-20, ele passa por uma linha de produção muito qualificada. Que papo da hora, hein, Marcinho? Ô, Henrique, além do profissional, que os caras falam que cria esse vínculo de família, porque convive muito mais entre eles do que com a própria família, vocês, na base, não preciso nem dizer, né? Porque, às vezes, vocês convivem por anos jogando juntos ali, até cada um ter a sua trajetória profissional, né? Você, Garcia, Fabinho, né, entre alguns outros nomes, já tinham trabalhado com o PV. Como é que vocês receberam a notícia do retorno dele, depois de alguns anos, para a categoria que vocês estavam ali? É, boa. É, a gente recebeu, a gente ficou feliz pra caramba de estar podendo trabalhar com ele de novo, né? A gente já tinha trabalhado no começo, aí até muitos ficavam me zoando, ficavam falando, ó os filhão aí. É, ferrou. O pai voltou aí, a gente ficava até meio sem graça, ficavam falando, não, aquilo, o quê, mas a gente ficou sabendo e a gente ficou feliz pra caramba e até contente, né? Porque a gente tem uma intimidade de família, né? Que nem você disse, família, a gente se comunicar dentro e fora de campo, que isso é excepcional pra gente. E falando em família, quem são os mais resenhas ali do grupo? Eu sei que você é o capitão, você conhece, tem um olhar ali clínico. É, mas tem cara que zoa também, ele deve zoar, ele é tímido aqui, cara que é tímido aqui no grupo. É. É, mas eu sou bem calado até fora de campo, hein? Eu tô zoado, mas eu sou bem calado também, sou bem na minha. Mas entrega aí, quem que são os mais resenhas do grupo? Ah, hoje atualmente tem o Tio Henrique, né? Tem o Garcia, o nosso Garcia fala pra caramba. Porque dele é 24 horas, 24 horas. Ele tem 220, 24 horas. É, queria de Osasco, né? Aí o Fabinho também, que tem essa união com a gente. Aí chega o Vitinho, 03, o Vanderlanda, que tava com a gente também. Aí vem o Kaique Goleiro, o Kaique Goleiro fala pra caramba. No jogo ele é meio paquetinho, mas só que ele fala pra caramba também o Kaique Goleiro. Aí tem mais gente, vamos ver. Tem uns 03 também, tem o Iago, aí 04 tem o Alain, o Wendel. Eles gostam da resenha também pra caramba. 04 é o ano, né? É, 04 é o ano que nasceu. Eu tô achando que tá falando do Tropa de Elite aqui. Não, é o ano de referência. 02, 03. É o ano de referência do ano que nasceu. Não, mas é bom explicar, porque tem gente igual eu. E aí, falando um pouco desse aspecto de família, né? O Henry, ele tem uma relação muito próxima com um atacante que jogou com ele muito tempo, né? É o Gabriel Silva, né? Vocês sempre andaram próximos, sempre tiveram uma relação bem legal e tal. E o Gabriel, a gente brincava muito quando ele atuava aqui no Palmeiras, Rúdia. Porque teve um ano que eles jogaram uma final do Sub-17. E, cara, o Gabriel só faltou fazer chover naquele dia. Ele fez três gols, deu uma assistência. Eu tenho uma política narrando de que eu não falo palavrão, né? Não falo nada de ser ofensivo. Você não fala na vida, né? Eu te conheço. E no momento do jogo, eu queria falar algo desse gênero. E eu não podia, não saiu. E, cara, por incrível que pareça, a única coisa que saiu da narração, que é muito engraçada, foi um Eu Te Amo, Gabriel Silva. Ah, entendi. E foi um jogão e tal e tudo. E a gente sempre brincou muito com isso. Mas vocês têm uma relação muito próxima, né? Vocês criaram um vínculo muito bacana aqui nos tempos de base. Sim, eu tenho uma relação com o Bel de irmão mesmo. Desde quando ele chegou aqui, né? Ele chegou no alojamento com 14. Aí eu que apresentava, eu levava ele pra comer. Não sabia onde era o refeitório do Palmeiras, eu levava ele pra comer. Quando nós íamos no mercado, tipo, comprar alguma coisa, alguma besteira, eu levava ele. E era sempre, a gente dava junto. Era o mesmo quarto. E depois daquela chegada, todo lugar que a gente ia, a gente foi pra seleção junto. Fomos convocados pra vários jogos. A gente ficava no mesmo quarto sempre. E essa relação veio desde a chegada dele, que eu me apresentei a ele, apresentei o clube, o jeito que era, as coisas. Isso, desde então, a gente criou um vínculo, um laço, né? Muito grande entre eles. E o Gabriel Silva, muito talentoso. Sim, sim. E aí, aproveitando o gancho. É o que o professor tava falando de tempo, de cada um tem o seu tempo e tal. Às vezes, se o cara vai pro profissional, é tudo diferente, né? Tipo, não é só no futebol, cara. O exemplo da NFL de novo, lá você vê os caras que lá na faculdade, o cara era o cara, chega no NFL e não consegue. Muda a estrutura física. De novo, a gente fala do tempo. E quando a gente fala de tempo, naturalmente, você fala de adaptação. Uns se adaptam mais rápido, com uma velocidade maior. Outros precisam de um, dois anos. Outros precisam sair, ser emprestados, viver uma outra realidade e depois voltar com uma outra cabeça. Enxergando as coisas de uma outra forma. Então, a carreira não é linear e ela não segue o mesmo caminho pra todo mundo. Então, o que importa é a gente contar, o Palmeiras contar com esse nível de jogador, com esse nível de talento à sua disposição. Pra, a qualquer momento, tê-lo aqui trabalhando no mais alto nível. E, assim, é óbvio, a gente tá aqui pra falar da sua espetacular carreira, do Henrique também. Mas, assim, o torcedor palmeirense, ele quer a opinião de você sobre o Henrique. É normal, cara. Porque o Palmeiras, ele... A gente entrevistou ele aqui após o título, né? Foi o jogo contra o Fortaleza? Fortaleza. É. E, assim, eu até conversei com ele aqui. Me pareceu um moleque, assim, à frente no futebol. Aí vocês podem falar. Mas, assim, até espiritualmente. Me pareceu um moleque evoluído. Me pareceu. Sabe? Eu ligo muito com energia. Me pareceu um moleque muito mais... Muito mais maduro. Do que eu. Tá ligado? Eu falo isso pra ele, às vezes. É. Porque, às vezes, parece que ele que tem a minha idade e eu que tenho a idade dele. É, exato. É isso mesmo. É tudo que a gente espera. Claro, a gente vai ver no campo. Não é isso. Mas, falando como ser humano, como pessoa... O Henrique também, se quiser falar isso. Sem dúvida. É um menino muito trabalhador, apaixonado pelo que faz, né? Quando você tem paixão e, principalmente, energia, personalidade associada a essa paixão e ele tem muito isso, é um menino especial, com uma conexão com o gol absurda, que tá se provando, já se provou em todas as categorias, sendo mais novo. No profissional, agora, não é diferente. Então, eu atribuo ele a um super talento, com uma capacidade física, técnica e, principalmente, mental, muito grande e ele tá conseguindo crescer na sua carreira, crescer na sua vida profissional, né? Com essa velocidade, por todos esses atributos que ele tem e, com certeza, ainda vai fazer. Espero que faça por muito tempo o torcedor de Palmeiras muito feliz. Ô, Henrique, você... Você te assusta um pouco, moleque, de ser tão novo assim? Ou tu tá acostumado a ver no futebol, às vezes, um cara mais novo assim? Ou te assustou quando tu jogou, treinou com ele? Eu não sei. Na primeira vez que eu treinei com ele, eu me assustei bastante, porque eu nunca tinha pegado, tipo... A primeira vez que eu treinei com ele, eu tava voltando de uma lesão, né? A gente tava fazendo um jogo treino lá no CT de Guarulhos e eu marquei ele, né? Tive que marcar ele. Eu tava voltando de uma lesão, não tava bem fisicamente, totalmente, mano. Aí teve uma bola que era, tipo, apostar uma corrida entre eu e ele, que era uma bola nas minhas costas e eu peguei e fui sair correndo. Aí eu peguei, fiz a proteção, né? E ganhei dele na corrida, mesmo voltando de lesão. Aí depois daquele jogo, a gente acabou o jogo, fui conversar com ele e eu falei, caralho, mano, tu corre pra bicho. Tu corre pra bicho. E ele tinha, eu acho que, tava com 13 pra 14 anos, eu acho que ele tava. Meu Deus do céu, velho. Eu tava com o quê? Eu tava com 18, já, 19, já nas costas. E essa idade é muito diferente, né? A estrutura. Sim. Aí depois daquele jogo, ele até ele fala, ô, mano, você também, mano, quer deixar eu passar um? Pô, porque eu me escutei pra caramba pra ele. Aí depois a gente, até a gente conversou no Insta, depois ele falou, pô, o pior jogador que eu peguei até hoje foi você, mano. Chato pra caramba. Abreu o nível de talento das crianças da academia. É, e aí, o que me assusta, eu falei, eu não sei se eu falei pra ele, no Hendrik, teve um jogo, eu não sei, acho que foi até da base lá na Arena do Atlético. Eu acho que foi da base que a gente ganhou lá. E assim, uma hora ele encostou no moleque, o moleque caiu na placa, ele foi lá se preocupar, você não vê isso, cara. Ele foi levantar o moleque lá, tá ligado? Tipo, ô, tá tudo bem com você no meio do jogo. Eu acho isso muito louco, cara, tá ligado? Porque é isso que eu gosto no futebol. Claro, cada um quer ganhar, mano. Não é que tu vai aliviar porque o cara é bonzinho. Não, na hora do jogo. Mas tu pode lesionar um jogador adversário? Pode. Mas se você fizer isso na maldade, é outra história, né? E tu vê que ele não é isso, né? Não. Ele sempre joga limpo, né? Ele sempre joga limpo e tem essa preocupação, não só com o adversário, mas com todo o contexto, com o grupo em si. Eu já vi discursos motivacionais dele dentro de vestiário, assim, de arrepiar. Esse moleque tá louco, mano. Esse moleque. E aproveitando, a gente tá perto de encerrar aqui o nosso papo. O PV, aí ele volta para o Palmeiras no Sub-20, Rudi. Em um momento que o Sub-20, ele era multicampeão e tinha muitos títulos, né? Campeonato Paulista, etc. Mas faltava ainda a tão esperada Copa São Paulo. Aí o PV vem, o projeto ali, monta, a equipe fantástica, muitos talentos, conquista a Copinha. E aí, nesse 2022, ganha de quebra o Brasileiro e a Copa do Brasil, né? Barba, cabelo, bigode e tal. Bom, 2023, aumenta a pressão por ser o atual campeão da Copinha? Entra já com o adversário olhando de forma diferente pelas conquistas que o Palmeiras teve na temporada? Como que você enxerga isso como professor, como treinador, PV? A pressão, eu acredito que é sempre a mesma. Em se tratando de Palmeiras, uma das maiores equipes da América do Sul, do mundo, sempre que o Palmeiras entra, ele entra para estar no mais alto degrau possível, na primeira posição, buscando títulos, buscando conquista. Então, a gente lida com muita naturalidade e se sentindo muito privilegiado por poder fazer parte dessa equipe, desse clube, tanto nós, com a Comissão Técnica, quanto os atletas. E é um novo momento, uma nova equipe, uma reformulação dentro da equipe, uma junção da categoria sub-17 com os atletas que seguem na categoria sub-20, uma equipe jovem, uma equipe muito talentosa, porém muito determinada, que sabe muito bem o que quer e onde vai chegar. E, com certeza, vai dar muita alegria para o torcedor. É isso que eu posso prometer. Posso prometer muito trabalho, muita dedicação, muito empenho e muito talento dentro de campo, que é o que o torcedor quer ver, é o que o clube espera, é o que vai fazer com que os atletas ascendam a equipe principal. O resultado é fruto dessa preparação, é fruto do trabalho, da dedicação diária. Então, eu procuro me preocupar com as coisas que eu controlo, que são essas que eu acabei de falar, e as demais vêm como consequência desse processo. A gente já escutou isso, né? Não, então, o Abel falou aqui, o grande desafio vai ser o próximo ano. Já ganhamos tudo, agora temos que ver o próximo ano. Ele falou aqui exatamente isso, da motivação, né? As coisas que ele controla, né? Sim, exato. E ele vai até um certo ponto, tal. A minha última pergunta, enfim, eu não lembro, onde vai ser a sede do Palmeiras? São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. A gente sabe, cara, copinha, assim, para a gente que ama futebol é muito legal, porque é uma época que o Palmeiras ficou de férias, aí é o primeiro contato que você tem com o Palmeiras após as férias. Doido para ver o Palmeiras jogar, é a copinha, a gente tem um carinho muito grande. Só que a gente sabe que a copinha, mano, é um bagulho assim, tem dia que tu vai jogar num campo maravilhoso, tem dia que tu vai jogar num campo mais ou menos, é uma época de chuva, então, é uma maçal, às vezes, tal. Como é que é a sua preparação? E até saber do Henrique para jogar também. Mas você tem a sua forma tática de jogar, tal, beleza. Mas tu se prepara também para essas variáveis? Uma bola mais longa, se o campo não... Como é que é isso? Sem dúvida, excelente pergunta. Até hoje de manhã, na reunião da Comissão Técnica, a gente debateu sobre isso. A gente tem mais três semanas aí, praticamente, de preparação. E a gente vai dedicar a semana que antecede a estratégias vencedoras, que a gente chama. São as estratégias, o plano B, o plano C, que a gente pode precisar num campo molhado, num gramado que talvez não seja do nível que a gente está acostumado. Então, é a capacidade de se adaptar. Eu acredito muito na adaptação. Eu acho que o ser humano, o atleta que sobrevive e cresce no meio que ele está inserido, muitas vezes não é o melhor, não é o mais talentoso. É o que tem a capacidade de se adaptar e passar por cima dos obstáculos. Então, mais uma vez, vamos focar naquilo que a gente controla e nas soluções para os problemas que a gente possa vir a ter para entregar sempre o melhor resultado possível para o Palmeiras. E para o Henrique, o que é pior para você? Jogar naquele gramado, que é quase um terra, que a bola pinga, que ela sobe os dois metros para o alto ou naquele lamaçal, que para o zagueiro é horrível, né? Que a bola para na lama, o cara rouba a bola, o que é pior para você? Pô, acho que não tem pior não, mano. Os dois é ruim, né? Porque a bola pinga passa por você. Tem que estar preparado para todo momento, atento, preparado para a bola que tiver que vir, mano. Porque a gente tem que estar atento 100% do jogo, né? E viver a emoção dos 90 minutos, né? Eu falo sempre para eles, Esse ano a gente passou por algumas provações, até mesmo na Copa São Paulo, um jogo contra o Água Santa. Apesar de a gente já estar classificado cheio d'água, né? Água Santa, né? Quem quer ser campeão não escolhe gramado, não escolhe bola, não escolhe o clima. Tem que passar, tem que se superar. E é dessa forma que a gente vai preparar a nossa equipe e com certeza vai chegar de novo. Luizão, com você, eu sabia que ia ser legal. Eu sabia, mas não assim, mano. Muito legal conhecer mais o Trocando Ideia com você. O Henrique também nem parece tão tímido assim. Trocou mais ideia, né, cara? Sem atenção, né? Sempre aproximar o torcedor do Palmeiras das nossas figuras, dos nossos personagens aqui em terra. Mano, quando eu sei que vai ter essa conversa com alguém aqui, eu acordo mais feliz, mano. Ah, que bom. Bom dia, Paulo. É sério mesmo, não é papio não, cara. Vamos para a última. Ô Henrique, o PV falou que vocês estão numa mescla agora, né? Você sub-20, último ano de sub-20, e tem os meninos do 17 que estão recém-promovidos, né? Como é que foi essa integração de vocês aí? Como é que os meninos do 17 chegaram? Como é que foi a recepção? Porque eu sei que tem uma recepção sempre, né? Como é que foi? Conta para a gente. Na recepção ainda não veio aquela de ser mais agressivo. Um PT merco. Mas o quê? É. Mas só que eles já vêm, né? A gente é uma categoria também que é vencedora, né? Que já veio de títulos. E a gente tem um carinho por eles também, porque a gente assiste eles, a gente torce por eles. Desde a categoria sub-11 até o sub-20, eles olham para a gente, a gente olha para eles. Isso não tem diferença, né? A gente fala que todo mundo é o Palmeiras, né? E a gente abre, trata eles de braços abertos, né? Recebe de braços abertos. E o carinho que eles tiverem por nós, a gente vai ter por eles. E porque a gente é uma família, né? Como você diz, a gente acaba se tornando uma família e criando um vínculo de amizade muito grande para a gente, porque a gente vai viver ali a copinha, né? Que é todo mundo mais de um mês ali junto. Pô, a gente tem que criar um vínculo de família mesmo, irmãos. Isso não pode ser diferente e todo mundo no mesmo objetivo, né? E para você, que é o encerramento de um ciclo, de uma categoria, como que é participar da Copa São Paulo? Pô, vai ser minha segunda Copa São Paulo, né? Que eu disputei, a primeira foi em 2020. E eu estava louco para disputar, né? De novo. Porque Copa São Paulo, para a gente, é a nossa Copa do Mundo, né? Como a gente diz. Porque passa televisão, todo mundo atenta, todo mundo querendo ver, todo mundo fala da Copa São Paulo. E para mim, eu queria disputar novamente e sentir esse gostinho de Copa São Paulo. Pegar essa lamaceira aí, campo ruim, campo bom. E a resenha nossa ali. E sabe o que é louco? O torcedor palmeirense tem que ficar muito feliz, porque essa geração, a que está vindo, e outro dia eu estava no clube, estava tendo uns moleques no salão, acho que nove anos de idade. Mano, uns moleques muito habilidosos. Aí eu falei, esse aí é o quê? O sub-19? Não, isso ainda é só a peneira. Ah, isso aí é a peneira? Então, quer dizer, os moleques... É muito louco, né? O Brasil tem muito cara bom, óbvio. Mas o torcedor palmeirense, você está nesse processo. Óbvio que você acompanha os subs... Começa com o sub-11, é isso? Sim, no campo, sim. No campo, né? Antes é salão. O salão sub-7. São anos e anos e anos de coisas boas que tem para vir, né? Estruturalmente, fora os caras que vêm no sub-13. Eu posso afirmar você aí que, com o que tem hoje, tá? Sem olhar para frente o futuro, o Palmeiras tem jogadores de altíssimo nível para os próximos dez anos. Se parasse a produção hoje, o Palmeiras tem jogadores aí para mais dez anos com muita tranquilidade aí. Pelo que a gente tem visto aí nas categorias menores, a partir do sub-11. É muita qualidade e quantidade de talentos. Então, o Palmeiras está muito bem servido. Um trabalho magnífico, capitaneado pelo João Paulo, né? E por todos os funcionários, todos os profissionais envolvidos aí nesse trabalho de base. Tem que entrevistar o João Paulo. Pois é. Alô, Cícero, não foge não, velho. É porque você casou que eu não vou te entrevistar aqui, não, hein? O João Paulo está devendo uma visita para a gente aqui também. Vamos lá. Vamos liberar o PV. A gente está atrapalhando o dia dos dois aí. Que ainda tem atividade por hoje para eles. A gente agradece, PV, a sua presença aqui. Agradece o Henry também. Desejo, em nome da equipe da TV Palmeiras, e da comunicação, uma ótima reta final de preparação para vocês. Que vocês consigam chegar aí 100% para a disputa dessa Copa São Paulo de 2023. E defender esse título, como a gente sabe, quando ganha no ano seguinte, todo mundo quer ganhar do time que é o atual vencedor. E a gente não tem dúvida de que vocês vão entrar ali para buscar esse caneco de novo. Sem dúvida. Vamos entrar muito forte, muito determinado, sabendo o que a gente é e onde a gente quer chegar. Podem ter certeza e apostar em uma equipe vibrante, competitiva, e que vai representar o Palmeiras da melhor forma possível. Isso aí, meu capítulo. Obrigado. Eu que agradeço estar vindo aqui, bater uma resenha com vocês. Estava me cobrando o Henry meio tímido, mas deu uma conversada com vocês. É isso, Rúdio. Muito obrigado. Comente aqui o vídeo, hein? Se inscrevam também aqui, né? No nosso Palmeiras Cast, que está divertido. Esse ano vão ser várias entrevistas. Sim. Aproveitando, agradecer a Canon, líder mundial de equipamentos de audiovisual, que está nos ajudando aqui na produção do Palmeiras Cast, patrocinadora do Palmeiras. Então, tudo que vocês veem na TV Palmeiras aí, com relação à imagem, as fotos nas redes sociais, tudo produzido com equipamentos Canon da melhor qualidade. Então, agradecimento a Canon. Agradeço ao Rúdio, o Henry, o PV. Palmeiras Cast se encerra por aqui. Até a próxima edição e avante palestra. Estude na Fã com até 100% de bolsa. Matricule-se na Fã agora mesmo. Vem pra Fã. Vem pra família Palmeiras, seja avante. Plans a partir de R$ 9,99. Ingressa com desconto. E antes de todo mundo, seja avante. Vem pra família Palmeiras. Todos somos avantes.